Fala meu povo, tem bolsa de estudos nova na área e obviamente vou trazer aqui pra vocês uma bolsa de estudos incrível no Canadá que te permite até mesmo se mudar de graça pra lá. Se você tem esse interesse já deixa o seu joinha pra cima, se inscreve no canal que o vídeo tá muito maneiro. Vem comigo que eu vou te ensinar tudo de como isso daí funciona hoje. Pra quem tá chegando aqui agora, eu sou o Matheus Tomoto, especialista em oportunidades internacionais, trabalho com bolsas de estudos e preparando brasileiros há mais de 10 anos. Já enviei brasileiros pra mais de 60 países e foram milhares e milhares deles que foram sem pagar um real, com bolsas de 100% pros Estados Unidos, Canadá, Europa inteira, Japão, Coreia do Sul, China e etc. E hoje a gente vai falar de Canadá. A bolsa de hoje é uma bolsa do tipo full ride. Existem diversos tipos de bolsas de estudos. Basicamente existem 800 mil modalidades de bolsas de estudos este ano que você pode aplicar. Obviamente, né pessoal, a bolsa de estudos é quase um trabalho social feito por governos de países desenvolvidos, por boas universidades e por boas empresas. Então, obviamente, não existe preconceito. Você pode aplicar em todas as áreas do conhecimento, exatas, humanas, saúde, etc. Assim como em qualquer idade, com 90 anos, 50 anos, 40 anos ou 14 anos de idade. E obviamente, pra todas as classes sociais. Mas aqui, principalmente aqueles que são de classe média ou de classe baixa, acabam tendo mais bolsas de estudos por motivos óbvios. Quem vem de classe A, quem é rico, quem é filho de multimilionário, tem dinheiro pra pagar bolsa de estudos. Então, eles têm um número de bolsas de estudos reduzido. A maior parte das bolsas de estudos é pra quem é de classe média ou de classe baixa no Brasil. Mas também, como o processo internacional funciona, pra quem tá aplicando da Argentina, da Nigéria, de Angola, da onde você estiver do planeta, a aplicação é idêntica. A bolsa que a gente vai falar hoje é uma bolsa do tipo Full Ride. Basicamente, existem três sistemas financeiros de bolsas de estudos. Bolsa parcial, bolsa Full Tuition, bolsa Full Ride. Bolsa parcial é a bolsa que você conquista sem fazer muito esforço. Ah, quero aplicar aqui com a força do meu pensamento, quero aplicar aqui com os achismos da minha mente. Vou entrar aqui no Google, entrei num blog, vou fazer tudo sozinho aqui, porque eu sou um super homem, eu sou uma super mulher. Eu não preciso ir pra escola, não preciso ir pra faculdade, eu aprendi a escrever sozinho, eu aprendi a fazer conta sem ir pra escola, etc. Eu sou incrível, então vou fazer tudo sozinho. É a bolsa que você vai conquistar. 1%, 5%, 10%, 30%. Bolsa parcial. Eu me preparei muito, peguei um método, segui, tive bons mentores, tive uma boa escola que me preparou pra isso, etc. A gente pode considerar bolsas de até 100%, que são as bolsas Full Tuition. Eu fiz a melhor da melhor das preparações. Eu, além de ter uma boa metodologia, um bom método de internacionalização de bolsa de estudos, eu ainda fui um dos primeiros, o que mais se esforçou, o que teve as melhores notas, o que fez o melhor método de preparação, o que se destacou, etc. Legal, aí a gente tá falando da melhor bolsa de estudos do planeta, que pode chegar a até 3 milhões de reais liberados pra você, pra pagar seus custos internacionais, que são as bolsas Full Ride. Então, no vídeo de hoje a gente já vai estar falando de uma bolsa de altíssima categoria. Uma bolsa que a gente chama de bolsa dos sonhos, de tão incrível que ela é. Por quê? Olha só o que essa bolsa cobre nessa Universidade do Canadá. Primeiro, vai estudar de graça. Você não vai ter que gastar um centavo na instituição. Você vai poder escolher o curso que você quiser, pode fazer menos cursos, pode fazer mais cursos, pode fazer dois cursos ao mesmo tempo, pode fazer o que você quiser. Não paga nada. Bolsa de 100%. Além disso, a instituição vai pagar o seu visto. Daí você vai lá tirar seu passaporte, vai pagar 300 conto lá pra tirar. Pô, daí não tem nem o que reclamar. Você vai ganhar mais de um milhão de reais em bolsas. Pô, você vai investir ali no passaporte. Pelo amor de Deus, não seja ingrato com a vida. É um valor irrisório perante o que você pode conquistar. Você vai tirar seu passaporte. Legal. Tudo o restante, a instituição vai bancar pra você. Eles vão contratar um advogado de imigração, geralmente um funcionário da própria universidade. Eles vão fazer toda a burocracia. Eles vão enviar tudo pronto pra sua casa. Só pra você ir no consulado, carimbar, tirar uma fotinha e já era. Além disso, eles vão pagar a sua passagem aérea. Ah, mas você tomou o aeroporto mais perto de casa. É a uma hora e meia. Top. Muito bom. Você vai pedir pro seu pai, pra sua mãe. Você vai contratar um Uber. E vocês vão fazer uma pequena viagem até o aeroporto. Porque o custo maior que é a passagem aérea, eles já vão bancar passagem de ida e passagem de volta. Além disso, eles vão te dar um salário. Então, só por você ser aprovado nessa bolsa, você já vai ganhar uma mesada estudantil. Você vai poder utilizar essa grana pra o que você quiser. Pra alugar um apartamento pra você. Pra alugar uma mansão pra você. Pra sair e juntar no restaurante mais caro da cidade sempre que você quiser. Ir no cinema. Você vai gastar da maneira que você quiser. Vai cair na sua conta. Você pode utilizar pra fazer compra no supermercado, comer no restaurante. Alugar um apartamento. Ou gastar como você achar mais adequado. E eles ainda vão te dar uma permissão de trabalho. Então, além de você ter uma grana que você vai receber. E se você quiser ficar só estudando, você vai conseguir. Além disso, caso você queira ganhar dinheiro. Eles ainda vão liberar uma permissão de trabalho full time. Pra você trabalhar das 8 da manhã até as 6 da tarde. Depois fazer a faculdade de noite. Como muitos universitários fazem no Brasil, né? Faculdade, mestrado, doutorado, etc. E você pode usufruir desse momento de trabalho. Pra tirar uma grana ainda maior dentro do próprio Canadá. Pensa numa bolsa incrível. Mais de 1 milhão de reais em bolsa. Mais um monte de benefício. Por isso que é full ride, né? Full ride é quando você tem esse monte de benefício. Além de você ganhar uma mesada estudantil. Além de você poder trabalhar pra ganhar ainda mais dinheiro. Meu, perfeito. Perfeito. O site pra aplicar pra essa bolsa é esse daqui. O Winnipeg.ca E como vocês já aprenderam aqui no canal. Todas as aplicações sempre são feitas nos sites oficiais das universidades. Até porque 99,9% das bolsas de estudos nunca são divulgadas na internet. Ou seja, é uma estratégia péssima. É quase uma auto-sabotagem você ficar procurando bolsa na internet. Porque as universidades não procuram. Só nessa instituição tem mais de mil bolsas de estudos. De 100% que você pode aplicar. Que você pode usufruir. E se você precisa de ajuda pra aplicar pra essa bolsa. Entra no link aqui embaixo. Que é o link da minha escola preparatória. Onde eu ensino tudo sobre os mais de 800 tipos de bolsa de estudos que existem. Onde aplica, como aplica, como que você faz pra passar. E o principal. É lá onde eu faço as minhas mentorias. Então se você tem dúvidas. E precisa de alguém pra te guiar no processo. Entra lá. Que além de aprender tudo. Vai ser o lugar em que a gente vai poder conversar. E criar uma estratégia internacional juntos. Criar um projeto. Um plano. Um mapa dos melhores caminhos. Pra você sair do Brasil. É o único lugar que ensina todas as 60 possibilidades de bolsa de estudos em um lugar só. Desde aquelas pra quem não tem nem o inglês. Não tem nem experiência. Não tem nem nota. Não tem nem formação. Até pra quem já está um pouquinho mais avançado. E tem alguma dessas coisas. Sempre um prazer poder auxiliar você na sua jornada internacional. E obviamente você que já sabe tudo do processo internacional. Já sabe aplicar pras bolsas. É só entrar no site e aproveitar. E correr pra se inscrever. Antes que as vagas desse ano se encerrem. Beijo do Sensei. Até a próxima. Valeu.